Carpetes de madeira, laminados, persianas, olha, tudo pra dar aquele toque especial na decoração da sua casa, da sua loja. Se você tá reformando, aqui você encontra, certo, Amélia? Tudo. Dez anos de mercado, trabalha com todas as fábricas. Então, se você procura carpete de madeira de qualquer marca, tem na toque final. Tem na toque final. Carpetes de madeira e laminados. Por exemplo, esse é um laminado alemão. Quantos anos de garantia? Dez anos de garantia no produto e cinco anos de garantia na nossa colocação. Cinco anos de garantia? Cinco anos. Na colocação e dez no produto. Sabe por quê? Porque você vai ficar tranquilo, ótimo piso. Ótimo piso, resistente, não risca, não mancha. Residencial ou comercial pode ser usado? Residencial e comercial. Por exemplo, cadeira de computador, aquela rodinha. Não risca. Não risca. Seu filho vai andar de skate também. Pode andar? Pode. Seis parcelas de quanto? Seis e trinta metros quadrados. Já colocado? Colocado. Pronto, depois não tem nada, depois tem um custo a mais. Não tem. E aqui você tem um grande estoque. Então, ó, aqui você vai encontrar carpete de madeira a partir de quanto? Três e noventa e oito metros quadrados colocados. Ó, seis parcelas de três e noventa e oito metros quadrados colocados. À vista, descontinho? Desconto especial Shop Tour. Ou em até doze vezes pra você. E ponta de estoque, você nunca ouviu falar isso. É lógico, só tem aqui na toque final. Ponta de estoque de laminado. Carpete de madeira, você vai encontrar todas as marcas, inclusive até que saiu de linha, né? Até que saiu de linha, tudo em perfeito estado. E você tem um preço lógico ótimo. De segunda a sexta até às 19h e sábado e domingo tem plantão até às 16h. Rua Rosa e Silva, 147. Fala o telefone. 3667-7038. Ou se der o ocupado, liga no outro. 38240793. Toque final.